Fala aí minha tropa, tranquilo? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mano. E trazendo o vídeo da solução do problema de você não conseguir criar contas aí no TikTok, né? Porque dá aquele bug de carregamento infinito, que blá 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 é muito chato. E eu resolvi esse problema aqui com vocês, né? Ao vivo aí. Beleza? Então, mano, espero que vocês deixem um like, se inscreve no canal aí, pra dar aquela força pra nós, fechou? E tamo junto, gravando de madrugadona pra vocês. Bom, rapaziada, o que vocês fazem? Bom, vocês entram aqui no aplicativo normalzão, tá ligado? Daí você tenta clicar a sua conta aqui. É uma coisa bem simples, mano. Bem simples que eu disse, mano, é sério isso? Tá ligado? Você vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos. Primeiro, clica em eu. Nesses três pontinhos. Vai em linguagem. E você coloca no inglês, tá ligado? É esse o problema. E clicou em done ali, ó. Você clica em voltar. Aí agora você fecha o aplicativo. Tá ligado? Fecha o aplicativo. Assiste pelo menos dois vídeos aí. Beleza? Que isso aqui já vai te ajudar no problema de erro de internet. Tá ligado? Eu aprendi isso com um inscrito, mano. Eita miséria, que isso ali? Eu aprendi isso aqui com um inscrito aí, olha nos comentários, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui que tá funcionando, ó. Olha aqui. Aprendi com um inscrito aí que rapidamente ele me ensinou e já era, mano, tá ligado? Criou aí, ó. Adicionou sua conta. Você pode ver, já vai aparecer o negócio, ó. Vendo? Resolvido o problema de erro de internet. Erro de internet não, ô, meu Deus. O problema de... De carregamento infinito. Vocês podem ver, eu tô até criando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, né, que não é fake e tal. Isso aqui, eu... Vou tentar usar meu código, mas provavelmente vai dar erro porque eu tô sem meus dados, né, mano. Mas... Eu tô sem meus dados. Só funciona com dados aqui, mano. Infelizmente só funciona com dados essa desgrama aqui. E meu chip tá no meu celular. Tá sem chip. Bom, rapaziada, mas é isso, mano. Nem tem onde colocar o código, cara. Só porque eu coloquei o outro... A outra conta do Google. Mas é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele likezão aí, mano. Que o vídeo, né, soltei de madruga mesmo porque eu preciso, né, mano, ajudar vocês. Então me ajuda também, mano. Se inscreve aí, dá aquela força que se puder me ajudar, velho. Sabe? Ativar o sininho aí. Eu sempre trago vídeos disso, de jogos também, pra quem curte jogos, tá ligado? Essa câmera é da hora. Ela ficou pra um lado, pro outro lado. Beleza? Tamo junto, é nóis, mano. Valeu.